O que eu não gosto de ver Daqui eu ouço bem o que eu não quero dizer Deixa eles cansar de tanto comemorar E não poder mais levantar Na hora que o bando chegar Pensavam que a América era inatingível Até o dia 11 era imbatível Incrível O tempo passa muito rápido Mas não em vão E a gente sabe que o sofrimento foi lição Tá maneiro o bandido Olha a gente de novo Eles sabem o que eu digo Mas se fazem de bobo Bota fogo no circo, deixa queimar Tô pronto pra guerra porque eu venho de lá De dia deu 40 Noite 26 O suor molha a camisa